O exército da China simulou ataques de precisão contra Taiwan. Mais um dia de exercícios ao redor da ilha, o Ministério de Defesa de Taiwan disse estar monitorando as forças de mísseis. Uma fonte disse à agência de notícias Reuters que a China está conduzindo ataques aéreos e marítimos simulados contra alvos militares estrangeiros e que Taiwan não é o único alvo. O Ministério de Defesa da ilha disse que até este domingo avistou 70 aeronaves chinesas e 11 navios ao redor da costa. Também reiterou que as forças taiwanesas não mesclarão conflitos e vão responder de forma apropriada aos exercícios chineses. A China, que reivindica Taiwan, iniciou três dias de exercícios militares no sábado, um dia depois da presidente da ilha retornar de uma visita aos Estados Unidos.